E aí galera, aqui é o David. Como eu sei que você gosta de vídeos sobre astronomia, ciência, carros do futuro, essas coisas, então já deixa o like aqui embaixo pra fortalecer aqui o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. Hoje em dia os meios de transporte estão em nossas vidas das mais diversas formas e é completamente impossível pensarmos no mundo do século XXI sem eles. Já faz um tempo que trens, aviões e carros rodam através dos mais diferentes lugares do mundo e com o tempo eles estão apenas desenvolvendo mais e mais suas habilidades e interface. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns dos veículos mais inovadores e diferentes que já passaram por este planeta. A AeroTrain I-80 Em 1963 o engenheiro Jean Bertin apresentou um modelo de veículo monotrilho que funcionava com propulsão a jato e que flutuaria sobre uma almofada de ar para evitar o atrito e permitir velocidades sem precedentes. Bom, quatro protótipos foram construídos, com um espaço médio para quatro passageiros. Já na década de 70 os protótipos já apresentavam lugar para 80 pessoas, estabelecendo assim um recorde mundial de velocidade para veículos com almofada de ar, atingindo uma média de 417 km por hora. A ideia era que o veículo entrasse em operação na área de Paris, mas quando o financiamento acabou e o inventor do projeto faleceu em 1975, o projeto foi todo desfeito, deixando de lado quilômetros de pistas de testes elevadas e também abandonadas. E elas já haviam sido construídas em diversos lugares ao longo da França. Monstro do Mar Cáspio Conhecido como o Monstro do Mar Cáspio, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia desenvolveu um grande número de navios capazes de transportarem suprimentos de tropas, com alta velocidade sobre as águas. No entanto, isso não foi o suficiente, e o engenheiro russo Rostislav Alexei foi ainda mais a fundo. Ele construiu um dos veículos aéreos mais impressionantes de todos os tempos, já que era capaz de mover-se sobre as superfícies, ganhando assim suporte de reações do ar contra a superfície da terra ou também da água. Este avião possuía 544 toneladas, 106 metros de comprimento e 42 de envergadura. Na água, ele podia mover-se por cerca de 400 km, e cerca de 3 metros acima da superfície. Apesar de ser tecnicamente uma aeronave, foi considerado mais próximo de um barco e foi atribuído à Marinha Soviética naquela época. E também foi operado pelos pilotos de testes das forças aéreas soviéticas. Segundo relatos, o monstro do mar Cáspio foi documentado como uma embarcação marítima, e antes do primeiro voo, uma garrafa de champanhe foi quebrada contra o seu nariz, o que reza ser uma tradição para a primeira viagem de uma embarcação. Graças aos seus 10 motores a jato, os objetivos soviéticos finalmente foram cumpridos, já que agora a nação possui um veículo capaz de transportar mais de mil soldados na água, em uma superfície gelada ou também até mesmo em plantas. Mercury Em meados da década de 1930, a Central Ferroviária de Nova York lançou um projeto para melhorar o tráfego de pedestres do meio oeste. O objetivo era criar um novo serviço otimizado e focado em velocidade, conforto, luxo e inovação futurística. Mercúrio, o nome do deus romano e mensageiro alado, foi escolhido para a nova linha aerodinâmica por conta de suas características de velocidade. E o primeiro veículo saiu para a viagem no dia 15 de julho de 1936 para cobrir o transporte diário entre Cleveland e Detroit. A linha de veículos ficou em serviço até o ano de 1959 e nunca deixou de ser considerada um excelente exemplo de design e arte decó e funcionalidade. Monorail Alweg Este monotrilho é o descendente direto do primeiro trem deste tipo em grande escala, desenvolvido pela empresa alemã Alweg. No início da década de 50, dois itens foram construídos na Alemanha e enviados de Bremen para os Estados Unidos. Junto com os engenheiros, técnicos americanos supervisionaram a construção das torres e vigas necessárias, além também da colocação dos trens no lugar necessário. Já na década de 60, mais modelos foram fabricados com uma escala mundial. Kalini K7 O K7 era uma fortaleza russa voadora que podia transportar até 9 mil quilos de bombas. Seu primeiro voo foi registrado em agosto de 1933 e exigia que 11 pessoas voassem junto com ele como tripulação. A aeronave era conhecida como o Titã Voador da URSS e suas asas possuíam uma envergadura impressionante de 53 metros, com uma superfície de 454 metros quadrados. Embora ele tenha sido construído no período conhecido como um entreguerras e tenha sido equipado com seis metralhadoras, o avião nunca foi usado como arma de conflito. Depois de seu voo inaugural, a aeronave sofreu um acidente e, por conta do seu alto custo na sua fabricação, nunca mais possuiu outros modelos fabricados. As flechas de ouro Flechas de ouro foi a maneira encontrada por Niger Henry Secret a um desafio que surgia da supremacia britânica ao recorde de velocidade terrestre atingido em Londres. Seu projeto foi resultado da união de várias empresas britânicas líderes naquele setor, que dotaram o carro com um motor aerodinâmico que na época só era usado em hidroaviões. Com isso, o recorde de velocidade mudou de dono e foi atingido pelos Estados Unidos, ultrapassando em 39 quilômetros o recorde de seus colonizadores. O Zeppelin O Zeppelin foi um engenhoso trem locomotivo construído na Alemanha nos anos 30, que poderia ter mudado aí por completo a história do transporte mundial. A curiosa engenhoca foi capaz de atingir a velocidade de 224 quilômetros por hora, graças à propulsão da hélice, movida poderosamente por um motor BMW V12 de 46 litros, que lhe garantia uma potência de 600 cavalos. Infelizmente, como muitas das outras invenções extravagantes daquela história, o projeto não foi muito mais longe, se aposentando no ano de 1939, por conta de uma série de dúvidas acerca de sua confiabilidade, eficiência e segurança. A década de 60 foi um período do passado em que tudo que pudesse era implantado propulsão a jato. Númerosos testes foram realizados, que consistem em acoplar motores a jato em máquinas de trens convencionais, e embora tenha sido adaptado para tais experimentos, um dos protótipos do M497 foi construído usando uma máquina de propulsão a diesel convencional, a qual foram acrescentados motores a jato. Durante os testes, o trem M497 quebrou o recorde de velocidade sobre os trilhos nos Estados Unidos, ao atingir a velocidade de 295 km por hora. Contudo, o projeto dos trens a jato chegou ao fim mais rápido do que começou, e apenas alguns meses depois, o M497 foi aposentado. Dino Desenvolvido em 1954, ele foi projetado, única e exclusivamente para patrulhar e defender as grandes estradas da Alaska e também do Canadá, o que explica o incomum formato de suas rodas. O veículo pesa 5 toneladas, e pode alcançar até 72 km por hora quando está na estrada. Suas rodas mediam cerca de 2 metros de diâmetro, com peso de 680 em cada uma delas. São elas que permitem que este veículo fosse um off-road, mas não como os que existem hoje em dia, que podem atravessar desde montanha até areias. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Ó, queria saber se você está participando aí do sorteio do telescópio que está acontecendo aqui no canal. Bom, tá não? É muito simples, pessoal. Aqui embaixo na descrição tem um link para o meu Instagram. Você vai lá, clica na foto, que é nessa foto aí que está aparecendo na tela para vocês e comenta assim, ó. Eu quero um telescópio e marca dois amigos seus, tá? Lembrando que você não pode marcar perfis comerciais ou perfis de marcas, tais como Coca-Cola, Adidas, Nike, coisas assim, não pode, tá? Marquem pessoas que possivelmente poderiam também estar compartilhando essa publicação. E também me segue. São essas três regrinhas, tá? A live vai acontecer aqui no canal, live do sorteio para sortear o ganhador do telescópio, tá? Assim que o meu Instagram bater 50 mil seguidores. Então corre que está muito perto. Então é isso. Até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.